Música Então pessoal, eu estou aqui com a Márcia, ela faz agendas, inclusive é por hobby, né? Tudo bem Márcia? Tudo bem e você? Tudo bem também. E você, você faz isso porque você estava sem fazer nada em casa, você já viu alguém fazendo na televisão e começou a ter ideia de fazer ou por conta própria mesmo? Eu comecei por conta própria, porque eu ganhava, eu trabalhava com o meu esposo, daí eu ganhava as agendas de empresas e eu não gostava. Aí eu comecei a encapar as minhas agendas com tecidos, daí as colegas também começaram a querer e daí começou, o meu hobby começou a virar um negócio. Agora eu encapo cadernos, cadernetas e faço as tulipas com aromas. E assim Márcia, é muito difícil fazer ou é mais tranquilo assim? Ou demora também para fazer? É uma coisa mais rápida, como funciona? Funciona assim, é por inspiração, cada caderno é uma criação, né? A não ser que a pessoa peça igual ao outro, né? Mas para mim é um prazer enorme fazer, porque está criando e desenvolvendo esse meu outro lado que é a criatividade. Então Márcia, como você faz essas agendinhas? O pessoal pede para você, você na verdade escolhe a cor ou o pessoal pode estar opinhando? Eu quero uma cor colorida, eu quero uma coisa mais sóbria, como funciona? Aqui na encaixate eu deixo as minhas criações, né? Mas se a pessoa quer escolher por alguma estampa diferente, né? Ela pode estar escolhendo. Mas a minha criatividade é sempre em cima das tendências, assim, que nem isso agora tem os bichinhos, as florzinhas, né? Então eu procuro estar sempre procurando ver o que as pessoas gostam mais, né? Muito obrigada Márcia. Quem quiser conferir aqui as agendas da Márcia e mais as outras coisas que ela faz, é só vir aqui na loja Encaixarte. Então pessoal, eu estou aqui com a Nádia, mãe da Beatriz, e ela vai falar um pouquinho sobre essas pulseiras lindas, inclusive eu estou com uma. Tudo bem, Nádia? Tudo bem. Então Nádia, como surgiu essa ideia de você fazer pulseirinha? Eu estava falando um pouquinho com você e você falou para mim que só começou a fazer faz um mês. Então, depois que eu engravidei, eu fiquei em casa e aí com a necessidade de ter uma renda, alguma coisa assim, eu comecei a pesquisar na internet e vi que estava muito em alta essas pulseiras de macramê, que se chama, e aí eu decidi investigar, achei uma loja que eu podia fazer um curso, fiz e comecei a fazer. E no mesmo final de semana que eu fiz o curso, já vendi cinco pulseiras para as amigas e eu vi que o negócio ia dar certo. E foi assim, de uma loucura, assim, na verdade. E as pulseiras de macramê, elas são super em alta, inclusive verão, inverno, tanto faz a estação, ela está sempre sendo usada. E assim, é muito difícil de fazer esse tipo de pulseira ou é tranquilo? Então, para mim foi fácil. Eu peguei o ponto bem rapidinho, assim. Só que tem gente que não leva muito jeito, então você tem que ter paciência, tem que ter criatividade, porque as pulseiras, elas, assim, são muito diferentes, sabe? Você vai na loja, você encontra mil coisas, mil cores, tudo diferente, então você vai usando a imaginação, assim, então tem que ser bem criativo e tem que ter paciência para fazer. Então, estamos aqui com a Cléo e ela, além de ser secretária, faz as bolsas por alazer. Tudo bem, Cléo? Oi, tudo bem. Então, Cléo, como surgiu essa ideia de fazer bolsas, que aparentemente bolsa é muito difícil de fazer, não é? Não, muito pelo contrário, é muito fácil. E eu comecei a fazer por hobby mesmo, que amo bolsas e queria ter uma de cada. Então, foi onde que eu comecei a fazer para mim e as amigas viram, gostaram e aí comecei a fazer para vender. Então, na verdade, esse hobby acabou virando negócio, certo? Virou negócio, sem dúvida. E a loja colaborativa contribuiu muito para você mostrar as suas bolsas novas? Como é que foi? Sim, com certeza. É visibilidade, né? Está aqui, todo mundo está vendo, sem dúvida. Então, pessoal, eu estou aqui com a Givonelli, que além de ser estilista, ela é uma DJ bem conhecida aqui do Joinville. Não posso nem falar das roupas, porque eu já estou, inclusive, vestida com uma. Tudo bem, G? Tudo ótimo. Então, G, como você faz para criar suas roupas? Você procura tendências? Você procura algum lugar? Você se inspira em que estilo de moda? Na verdade, assim, eu procuro ter sempre um diferencial, né? A gente se inspira em fontes, procura em revistas, internet, que todo mundo tem acesso hoje em dia. Mas o meu foco, assim, é ter um diferencial na marca mesmo. Então, a Givonelli, ela também faz calça jeans, que é super bacana aqui em Joinville, né? E, G, qual que é a tendência para esse verão 2013? Me conta. Então, a super tendência agora são as candy colors, né? Que são cores que vieram para dar uma suavizada no color block do inverno. Então, são cores que puxam para um tom mais pastel, assim, né? Tipo, essa blusa, assim, essa bermuda, cores mais claras mesmo. Então, tá bom, G. Muito obrigada pela entrevista, tá bom? E, pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais das roupas da estilista G. Bonelli, é só vir aqui na loja Encaxate. Então, eu estou aqui com a minha queridíssima Cris Santana, que, além de modelo, também faz esses acessórios maravilhosos. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Lu. Então, Cris, como você começou a fazer esse tipo de acessórios, assim? Por que você teve essa ideia? Então, eu comecei, na verdade, fazendo para mim. Aí, peças mais fáceis, assim, sem muito detalhe, né? Aí, com o tempo, eu fui fazendo umas peças mais elaboradas. Aí, as minhas amigas começaram a ver, começaram a gostar, e isso foi me empolgando a fazer novas peças. E foi aí que eu iniciei a marca aqui de Santana Acessórios. E, Cris, o que está em alta aqui no mundo da moda? Você que é modelo, você que está sempre nas passarelas, o que está se usando bastante? Então, está vindo com tudo. Spikes, né? Que tem esse colar, tem os brinquinhos menorzinhos, caveira, a caveira, ela está muito em alta e vai continuar, né? Com tudo, corujinhas e os maxicolares, né? Que já estão na moda e vão continuar por muito tempo, no verão também. Então, Cris, e os maxicolares são muito difíceis de fazer ou é uma coisa mais tranquila? Eles dão um trabalhinho, confesso, mas o trabalho final é lindo, né? Fica fantástico e o melhor é ver que vocês gostam, né? As mulheradas. Então, pessoal, quem quiser conhecer os acessórios da Cris Santana, inclusive eu estou com um, é só vir aqui na loja de Encaixate e conferir a fanpage dela. Obrigada. As tendências sempre mudam, né? Então, tu não sabe, hoje o moicano pode ser a moda, amanhã ser careca pode ser a moda, então é um negócio muito relativo, né? Mas acho que é meio termo, não é tão difícil, mas também não é tão fácil andar na moda. E você tem o seu estilo próprio ou você tem o costume de olhar as revistas pra contar um visual? Não olha revista. Não, não olha revista, não. Ah, o cara sai de casa, puxa a primeira camisa, a primeira vermelha que der ali, bota um tênis, o cabelo vai embora. A moda é maravilhosa. É difícil andar na moda? Claro que não. Desde quando? Você tem o estilo próprio ou você tem o costume de olhar nas revistas? Os dois, eu acho que os dois sempre. E você, o que é moda pra você? Ah, é tudo também, né? Tem que saber andar na moda sempre. Pra não ficar desatualizado, não ficar... tem que saber, cara. É muito difícil andar na moda? Tá difícil, porque tá mudando muito rápido, né? Ela tá se modificando muito rápido. Pra acompanhar, a pessoa acompanhada tem que se virar bem. E você tem o estilo próprio ou você tem o costume de estar sempre mudando? Ah, eu tenho o meu estilo normal, assim. Eu me sentindo bem, pra mim tá bom. Moda pra mim é tudo. É muito difícil andar na moda? Não, não é difícil. Pra andar na moda tem que ter dinheiro. Não é qualquer um. E assim, você tem o estilo próprio ou você tem o costume de olhar em revistas? Na verdade, assim... Eu crio meu perfil, entendeu? Não me vejo como tem muitas gays que se veem Lady Gaga, Beyoncé. Não, eu sou eu mesmo. O que é moda pra você? Moda? É se sentir bem com o que tu usa. É muito difícil andar na moda? Não. E você tem o estilo próprio ou você tem o costume de estar mudando sempre? Eu tenho o meu estilo. Muito obrigada pela sua entrevista, tá? A partir de hoje, você tem encontro marcado comigo aqui no programa Menuda Moda. Você vai conferir tudo sobre o mundo fashion, dica de moda, saúde, beleza e muito mais. Só aqui no programa Menuda Moda. Você vai conferir tudo sobre o mundo fashion, dica de moda, saúde, beleza e muito mais.